Bom dia, Cruzeiro do Sul, bom dia, Fale do Rio do Ar. Obrigado, meu Deus. Obrigado a todos, querido meu público, é o liberal evento. Em nome dos patrocinadores, Samuel Arteza e Sérgio Aguileto, eu quero agradecer a todos, estou muito abrindo o nome do meu espírito. Muito obrigado a todos vocês, que se inscrevam em parte, a parte maravilhosa, muito obrigado a todos, a paisagem que vem daqui. A gente compartilhando, que não prestem inscrito aí, mas a gente tem mais de si, para isso a gente cresce juntos, eu filmando os eventos e você assistindo de qualquer lugar do nosso querido Vale do Juruá, do Brasil e do mundo. Muito obrigado.